Ladrão rouba peça íntima de varal e o final surpreendeu até mesmo o bandido Olá meu nome é Nima Sao e estamos começando aqui mais um jornal de ontem Um jornal com notícias velhas, passadas, antigas Que era para você ter visto ontem mas você estava trabalhando Vamos continuar com esse assunto que sempre faz sucesso que são os crimes aqui no Japão Vamos falar desse caso surreal que aconteceu na província de Imê Estava no meio da tarde quando esse gatuno decidiu roubar uma peça íntima no varal O gatuno entrou na varanda, pegou seu prêmio e saiu correndo A filha mais velha da família foi quem entrou no contato com a polícia Dizendo que alguém havia roubado peças íntimas no seu varal Mais tarde com a ajuda de câmeras de segurança O ladrão de 19 anos foi preso e assumiu a culpa Mas foi durante o interrogatório que as coisas ficaram cabeludas Se é que você não entende A polícia disse que a peça roubada na verdade Era uma tanga e o dono era o pai da família É mesmo é? O bandido O bandido O bandido achou que era uma calcinha Mas na verdade pegou uma tanga Infelizmente preso e tarada as coisas não terminaram bem Não é mesmo? Ah cara Pegaram Imagina Imagina só o cara chorando o túnel E eu pensei Eu pensei Se fosse uma tanga Se fosse uma tanga Se fosse uma tanga Esse jornal é bem profissional Essa risada foi tudo falsa Tudo falso Uma tanga Uma tanga O jornal de ontem Vai ficando por aqui Mais notícias Quando mais tangas forem roubadas Uuuh Será que não tem valor a mim?